O amor não se compra em armazém, é dado por alguém de coração E não pede empagamento, nem o níquel de tostão O amor não se compra em armazém, é dado por alguém de coração E não pede empagamento, nem o níquel de tostão Você pediu desculpas a mim, não há de quê, não há de quê Pois eu também me vinguei e a discorragirei da sua ingratidão, esquecendo de você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O amor não se compra em armazém, é dado por alguém de coração E não pede empagamento, nem o níquel de tostão O amor não se compra em armazém, é dado por alguém de coração E não pede empagamento, nem o níquel de tostão O amor não se compra em armazém, é dado por alguém de coração O amor não se compra em armazém, é dado por alguém de coração O amor não se compra em armazém, é dado por alguém de coração O amor não se compra em armazém, é dado por alguém de coração